Tinha que ser o Chaves? Toma! Só não te dou outra porque... Tinha que ser o Chaves? Toma! Só não te dou outra porque... Toma! É, mas também te serve pra outra coisa. Pra quem? Olha, por exemplo, pra receber os cascudos. Tinha que ser a doga do Chaves! Só não te dou outra porque... Seu Madruga, a sua vó ainda tem bequiga, Zé. Seu Madruga, depois que tiver roubado os brinquedos da sua vó, será que não dá pra me emprestar pra eu brincar? Sim, Chaves. Toma, seu brinquedo! Só não te dou outra porque... 50, 51... Muito bem, que ótimo! Mas que formidável! É que eu tenho praticado muito! É que eu tenho praticado muito! Segure aqui! Sim. Toma! Não te dou outra porque eu tenho que passar as minhas gravatas. Vamos ver se é possível falar com o Coco sacudindo. É... Calma! Só não te dou outra porque... Tinha que ser o Chaves! Foi sem querer querendo. Pois agora eu vou fazer uma coisa querendo muito. Segura aqui pra mim. Calma! Não te dou outra porque... Seu Madruga! O quê? Caíram os boatos da sua vovó? Pois é, senhoras e senhores. Isso é pra você saber que a minha avó não é de boato. Eu tava sonhando que uma mula me empurrava com a pata. Agora sim. Toma! Só não te dou outra porque... Você não me escapa! Toma! Só não te dou outra porque... Seu Madruga, sua vozinha aponta a direita? Espera aí que eu já vou dizer, Chavinha. Toma! Só não te dou outra porque a minha avó foi centroavante do time da minha cidade. É muito mais fácil sustentar um burro a pão de ló. O quê? Me escapuliu. Me escapuliu? Calma! A mim também escapuliu o cascudo que eu te dei. Tinha que ser o Chaves de novo. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Toma! Só não te dou outra porque... Olha só o que você fez com o varão! Seu Madruga, não conseguiram fechar o braço quando enterraram a sua vovózinha? Toma! E me tira do cérebro! E só não te dou outra porque... Seu Madruga, não ficaria bem pra sua vovózinha o apelido de ameixa seca? Como ela já está com a pele toda enrugada, eu pensei que... Toma! Não te dou outra porque ameixa seca é o apelido da minha vovózinha. Seu Madruga, faz muito tempo que não varrem a casa da sua vovó? Toma! Só não te dou outra porque... Seu Madruga, a sua vovó varre o chão com a tesoura? A tesoura, é? Olha, chefe, segura isso aqui. Toma! Devolve! Seu não, eu não te dou outra porque... Seu Madruga, na casa da sua vovózinha, será que tem chuveiro elétrico, não? Ah, segura aqui. Toma! Só não te dou outra porque... Tinha que ser você, Chaves! Toma! Só não te dou outra porque... Seu Madruga, a sua vovózinha gosta de brinquedos, é? Olha, Chaves, pegue isto, por favor. Toma! Não te dou outra porque... Seu Madruga, a sua vovózinha gosta de palhaçadas? Toma! Não te dou outra porque... E tudo por sua culpa. Sua culpa, Chaves! Toma! Só não te dou outra porque... Não te dou outra porque... Não te dou outra porque... Escuta, Seu Madruga, por que o senhor não desconta? Que boa ideia, Chaves. É mesmo? Que boa ideia! Toma! Toma! Só não te dou outra porque... Quem vai ficar com os dentes frouxos é o Otto, tá? Toma! Não se dá o Otto, puta boa! Toma! Eu, Madruga, a sua vovózinha toca violão em algum trio? Toma! Eu não te dou outro percurso porque a minha vovózinha foi fundadora dos demônios da garota. O que que eu disse? Ah, só pra você... Só não te dou outra porque... Tinha que ser o chave. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Toma! Não te dou outra porque eu não fiz isso. Seu Madruga, a sua vovózinha caça de noite ou de dia? Toma! Só não te dou outra porque a minha vovózinha foi campeã de tiro ao pombo. Seu Madruga, também vai dizer pra sua vovózinha que esse é leite de burra? Seu Madruga, a sua vovózinha tem nariz de gancho? Seu Madruga, a sua vovózinha tem nariz de gancho? Toma! Toma! Só não te dou outra porque... Parece a dona... Parece o quê? Parece a dona Glatine com esse chapão. Toma! 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 Toma!